O DJ da cantora Valesca Popozuda morreu num acidente de moto e a funkeira cancelou os shows. O que aconteceu? Conta e explica pra gente. O DJ Marlon, ele morreu num acidente de moto perto da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, na madrugada desse sábado. Foi assim, ele tava de carona com um amigo e aí ele achou que a moto ia bater num táxi. Só que aí ele pulou da moto, se machucou muito e infelizmente não resistiu. Aí a Valesca Popozuda cancelou alguns shows, alguns compromissos. E ela fez um vídeo falando dessa história e pedindo aí desculpas por não comparecer a esses compromissos. Vamos ver o vídeo. Então, gente, é com muita tristeza que eu venho aqui falar com vocês que eu não tenho como honrar com os meus compromissos. Com as rádios Clube de Ribeirão Preto e de Rio Claro. Eu perdi uma grande parte da minha vida e uma grande parte também do meu trabalho, que é o meu DJ e que já são anos e anos trabalhando junto comigo. Então, por esse motivo eu vim aqui até pedir desculpa pra vocês, mas eu não vou conseguir honrar com esse compromisso, tá bom? Bom, eu acho que é um motivo... Ela tá muito mal, porque ela era muito próxima a ele, muito ligada a ele. Eu acho que o público e as rádios vão entender a Rádio Clube de Rio Claro e de Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto. E você não vê o estado que ela tá? Ela não tem condições de... Motivo de morte... Ela remarca pra uma outra ocasião, né? O motivo de morte é sempre... tem que ser sempre se respeitado, sempre se respeitado. Eu acho que quando envolve uma pessoa, num caso como esse, por exemplo, o Palmeiras, foi muito interessante o que fez com guerra, mesmo tendo um jogo importante, e aconteceu aquele acidente com o filho, o filho não morreu, o filho estava internado. O Palmeiras falou, olha, volta pro Brasil e vai ficar com o teu filho. O jogo é importante, mas diante dessa situação o teu filho é mais importante. Então, eu acho que as pessoas vão entender, eu acho que as pessoas vão compreender, porque era muito ligado a ela, porque muita gente fala assim, ah, põe outro DJ, ela deve ter um DJ em reserva, ela deve ter outros profissionais. Mas, gente, é um cara que trabalha com ela, é por esse motivo que ela cancelou os compromissos. E ainda ela fez o vídeo pedindo desculpa, né? Quem que não vai se sensibilizar? Acho que não vai ter problema, não.